Na aula de hoje vamos discutir o masculino e o feminino de animais. Professor, professor, eu tenho uma curiosidade, cara. Eu queria saber se masculino de cutia pode ser cuteu. Bem, se de ateia é ateu, se de judia é judeu e se de pigmeia é pigmeu, sabe que até gostei do cuteu, perdão, até aprovo a palavra cuteu, mas nós temos um problema sério de som desagradável, que a gramática chama de cacofonia. Como cutia é um animal, podemos colocá-lo na lista dos substantivos epicenos, e o correto então é cutia macho, cutia fêmea. Gostou do cuteu? Perdão, gostou do masculino de cutia? Então inscreva-se. Até a próxima.